Essa música se chama Autonomia Vai, 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 vai! Aumenta, aumenta! Roda mais rápido! Seguir daqui pra frente seguiria só Não te perderia nada buscando algo melhor É esperança que consiga e não tem pele Hora de virar as costas e seguir O que iria acontecer? Sem Deus e sem perdice sem mãos que aparem Orgulhoso em bem De aqui pra frente só você Ouça música e desce como alto buscando pura autonomia Deixe seu coração bater Não diga vergonha pra seus olhos agora que tenha vão Deixe seu coração bater Comentou que ele não era mais um caminho Que está na comunidade era morrer Tirei coragem de disserir tudo não me diz nada mais Preciso respeitar todas as acusações E atirar um azul Igreja de holding Que é o bloomberg E desce como alto buscando pura autonomia Deixe seu coração bater Tirei coragem de avisar Não diga vergonha pra seus olhos agora que você Bate os olhos, agora aqui sem as mãos Deixe seu coração bater Nem errado, nem certo Nem peguei mal Nem ícone pobre, vencedor ou perdedor Humilde ou soberbo A espera brilhando, algo que sobe Dentro e fora de mortes Criando outros clichês Outra música e jazz em corpo Volta o buscador por autonomia Deixe seu coração bater Não sinta vergonha, feche os olhos Agora aqui sem as mãos Deixe seu coração bater Por liberdade e mais ação Deixe seu coração bater Por mais um sonho Outra mentira Deixe seu coração bater